Mesmo, mesmo, mesmo bom. A receita de hoje é uma bebida que fica tão boa, vocês vão quase desejar nunca a terem aprendido a fazer. Junta dois dos meus sabores preferidos, caramelo e chocolate, num chocolate quente bem boloso. Este chocolate quente de caramelo fica tão espesso, tão saboroso, que é quase como se estivessem a beber uma sobremesa. Para esperar ter os ingredientes que são precisos para fazerem, comecem já a planear uma ocasião para experimentarem. Para fazer, vamos começar por dissolver o amido num pouquinho de leite, que assim vai evitar que forme grumos. Vão juntando leite pouco a pouco ao amido e quando o amido já estiver tudo dissolvido, juntam ao restante leite, mexem bem e aquecem esse leite. Pode ser no micro-ondas ou no fogão. Nós depois vamos juntar este leite ao caramelo e se ele estiver frio, vai haver um grande choque de temperatura. Por isso, aquecemos, deixamos bem quentinho. Eu aqueci durante 2 minutos no micro-ondas e foi perfeito. Depois, vamos fazer o caramelo. Vamos levar a algum pontachinho, vamos deixar aquecer uns segundinhos e vamos colocar o açúcar e vamos deixar que caramelize. Vocês, assim que começarem a ver o açúcar caramelizar pelos lados, vão mexendo, que é para não se queimar e para o açúcar caramelizar de maneira uniforme. Tenham cuidado para não deixar queimar, mas deixem que ele fique assim bem melhorinho, que é para ele ganhar o gosto mesmo a caramelo. Depois, juntamos o leite aquecido, cuidado porque vai borbulhar. É natural que, mesmo assim, haja uns pedacinhos de caramelo que tenham ficado cristalizados. Eles vão derreter, não se preocupem. E vão mexendo sempre, cerca de 2 minutos depois de começar a ferver. Isso é o que vai fazer com que o amido atume e que espesse este leite caramelizado, que vai ser o nosso chocolate quente. Passados uns 2 minutinhos a ferver, juntam o chocolate e mexem até derreter. Vocês podem usar o chocolate que vocês preferirem. Quanto menos percentagem de cacau tiver o chocolate, mais doce vai ficar o chocolate quente, mas também mais se vai sentir o sabor a caramelo. Quanto mais securo for o chocolate, menos doce vai ficar, mas também vai abafar um pouquinho o sabor a caramelo. O que eu gosto de fazer é usar metade do chocolate de leite e metade de um chocolate de 50% de cacau. É praticamente um chocolate meio amado. Para mim, essa é a combinação, porque de feita fica super equilibrada. Mas experimentem vocês até acertarem e ficarem ao vosso gosto. Assim que o chocolate estiver completamente derretido, apagam o gume e juntam o sal e a baunilha. Mexem só para incorporar bem e está prontinho. Coloquem numa chávena e bebam imediatamente que vão se sentir abraçados por este chocolate. Claro que vocês podem acompanhar com chantilly, com marshmallows, como quiserem, mas sério, nem preciso daquilo sozinho assim, já é perfeito. Esta quantidade dá para fazer duas doses assim pequeninas, porque ele como é tão potente, não precisam de beber muito. Ou então três ou quatro assim mais pequeninas, tipo shots, ou então só uma para alguém que seja muito louso, ou então que tenha muito frio. É mesmo, mesmo, mesmo bom. Façam e quando fizerem, não se esqueçam de marcar no Instagram com o hashtag WaddleJerrita e voltem para a semana com o Marceca 9. Tchau!